O que? É um saco! Merry Christmas! Ponto! Bonus point! Ponto! Nice! Merry Christmas! Ainda deu um Feliz Natal ainda! Não me assinei! É o Zombie Blood! Ah merda, matei cedo! Foi? Foi, beleza! Ai, Vermelho! É, cuidado que agora meu só vai pra cima de tu! Sim, sim! Ué! A Sininho mata um zumbi, velho! Ela explodiu um zumbi! A Sininho mata um zumbi, velho! Ela explodiu um zumbi! Boto fé! Ó, foi, hein! Peguei aqui, peguei, peguei! Boa, vamos pra outra! Vou abrir a porta lá! Bom, aqui tem uma das renas que vai fugir! Era aqui, era aqui, era aqui, né? Uhum! Já abri a porta pro Jagger ali também, viu? Deixou! Bom, já vamos alimentar esse aqui! Os zumbis estão renascendo! Caralho, que mapa, mano! Mapa foda, velho! Ai! Já me deixou o primeiro zumbi! Vou ligar a energia daqui já! Mas eu não sei se isso vai ajudar! Ai! Vamo, mastiga! Mastiga, filho! Vamo, mastiga! Vamo, mastiga! Vamo, mastiga, filho! Ista kill! Era muito iradinho aquele que ele corria no insta-kill, velho! Muito maneiro! O cara colocou muito detalhe irado nesse mapa, velho! Sim! Até de parabéns, velho! Não, construção impecável, velho! O cara ou os caras que mandaram, velho! Construção impecável do mapa, velho! Sim, velho! A gente não rodou a box ainda, né, velho? Pois é! Provavelmente vai ter uma musiquinha maneira de Natal! Bem provável! Vou aproveitar esse cabuinho, deixa eu pegar o Jagger aqui! Vou bolar também, é verdade! Energia! Aqui eu acho que tem outro sininho, velho! Nada como uma pequena coragem doutora! Ali no meio ali, se não me engano, tinha aquela paradinha dos tiros na cabaninha ali, velho! Depois eu mostro, eu sei onde que é! Eita boa! Ah, são uns bichos agora, velho! Pode crer! Bom, eu tenho um que é dentro, tem um sininho aqui dentro dessa porta, dessa janela aqui! Será que alimenta? Não, não alimenta! Cadê, ó? Eu acho que é aqui, ó! Sou set, né? Essa cabana aqui, ó! Essa aí da tua frente, ó! Que tu tá indo! É, é! Aqui tem! Aqui tem uma! Aqui tem uma! Tá ali, ó! Se quiser até ver ali, ele ali, esse dá pra ver melhor! Pode, pode até! Caraca, velho! Muita explosão! Caraca, onde se recolhe dessa pistola, velho! Caralho, é muito doente! Caraca, velho, maravilha! Olha lá, pode! Não, toque! Ó, vou atirar aqui no sininho. Você atirou na cartola lá, não, né? Não! Quer ver, ó? Vem cá, vá lá em cima pra tu ver a cartola. Ela é um pouquinho diferente dessa toda preta. Aqui na esquerda, aqui, ó. Na verdade, não. É igual, ó. É, dessa vez não foi. De repente, o tiro só fez ela andar, tá ligado? De repente, não é de recolher mesmo. Opa! Ah, não, não é nada. Tem que achar o terceiro sino. E a gente não viu as palhinhas do chão aí que o cara falou, né, velho? Pois é. Vamos terminar de alimentar essas cenas aí. Oxe, esse bichinho aqui, pé. Morre. Não sei se ele veio atrás do Dorope, tá ligado? É, eu acho que foi. Nossa, foi na vontade de aproveitar esse tubo, o pote é grande, hein. Pois é, mano. Opa! Ainda bem que a gente já tá de jungle. Bom, eu vou sair daí. Você tá com o zumbi pra caralho, não vai adiantar ficar os dois mesmo. Ó, foi, 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 foi. Foi? Uhum. A outra é onde? A outra é lá no final. Ah, é aqui no diner. É aqui no diner. Isso. Você expecta mais? Ih, eu não tenho grana. Eu tenho, eu tenho, eu vou abrir. Vou ligar aqui a energia. É, lembra que dá pra ligar a música, qualquer coisa, e fazer os zumbis dançar. Putz, esse cabo, um, velho. Aqui, ó, o seu set, vem cá, nessa geladeira aqui que tem, ó, pique gums. É verdade, deixa eu pegar. Ah, era aqui do lado, a minha parada. Cadê a máquina que tava sem? Ah, é verdade, vem cá, é aqui, ó. Vou deixar isso daqui pra cá. Era aqui, ó, aqui, ó. Refill gums. Agora foi, dá pra comprar ainda já, ó. Insta-Kill. Insta-Kill. Undead Manwalker, eu nem sei que porra de coisa é esse. Ah, dá slowdown nos zumbis. É, isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Uhum. Eu sou a mulher de novo? Oi? É, mulher de novo, é. As meninas do patinho de como vem, lentinhas. É, né? Atrás de tu, hein? Ah, siminho. Agora vai pra cima de tu. Bom, vamos lá, dessa vez a gente se equipa bem, antes de ir lá pro boss, a gente já sabe o que que acontece. Esses últimos homens aí pode deixar. Tô com vontade de fazer eles dançar, mano. Dança aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ah, moleque. Ah, moleque. É muito marido com os zumbis. O viado tá dançando também? Ah, não. Tá mastigando. Olha isso, viado. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Treyarch não faz isso, velho. Olha essa trap, mano. Melhor trap. Cara, tinha uma paradinha aqui pra dar dinheiro. Só que sumiu, velho. É o bichinho. É o esquilinho. Ah, bota fé. Mano, olha isso, mano. Essa trap é melhor, velho. Que irado, né? Olha os zumbis dançando com os zumbis. Ih, eles morrem. Ih, mata. Ah, mais. Ainda tá faltando um pouco aí, né? Acabou. Acabou? Acabou. Vou montar aqui então. É só vir dar repair direto. Ele até abre a porta aqui depois do repair. Sim, sim, sim. Aqui o presente que a gente não abriu. Ah, é o viado. Bom, agora a gente tem que dar uns cortes nas bichinhas, né? As cenas, né? Não, tem que limpar o caminho primeiro. Por que a gente não deixou de abrir? Será que é porque não tem energia? Ah, não. Tá fechado aqui. Ah, tem essa aqui. Vou ligar aqui também. O machado ainda tá matando, ainda tá. Nice. Bom, eu já ativei. Pode ser que seja no meio do round. Beleza. Mano, esse machado mata com 1 até o round 8 ainda. Não tem nada, velho. Pois é, velho. Eu vou pegar a K-104U ali. Eu vou pegar a K-12. Vigia aí se vão ver os lobos. Eu vou lhe comprar. Beleza, beleza. 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 Tá carregando. Tem que pegar o Speed Cola pra cá, velho. Tadinha da bichinha. Chega a chorar. Ó, entrou, entrou, entrou. Oh, nice. Ah, vamos escutar esse aqui também? Já ativa aí, já ativa aí. Ativei. Ué, não foi a Prancer? Qual que você ativou? Ah, o Rudolph. Sim, sim. Aparece a mensagem. Clear the last zombies. The remaining zombies. Eu não tinha visto essa mensagem ainda não. Ai. Vambora. Pelo menos o lobo morre rápido, meu velho. Sim. Ela dá uma mancada quando o nego morre aí. Quando o nego morre aqui. A gente não tá fazendo bem rápido. A gente depois só somar um ponto. Sim, sim. Aquele a gente morreu no 16 que falaram. Ou seja, a gente caminhou bastante ainda. Aqui a gente tá fazendo bem mais rápido. Pois é, a gente passou muito round. A gente só tem que procurar os fusíveis, velho. Aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Ah, não. Essa aqui a gente já escutou, né? Não. Na verdade ela tá aqui, ó. Nossa, ela mudou de lugar. Nossa, ela mudou de lugar. Vocês realmente morreram. Ei. Vem lá fora, lindos. Você sabe quem eu tenho, não é? Vem lá fora, Jacky fucking Vincent. Muito bom dar reload no machado. Tá faltando um zombie para ativar. Ali, Lilio. Não era o último. Você que matou? Você que matou, não. Eu atirei daqui de longe para roubar o kill e não deu certo. É, eu matei. É, esse também não era o último. Aqui. Pronto. Aí, foi, foi. Ué, é bom que essa tá bem pertinho. Sim. Barulho de headshot. E aí, entrou. Falta só o Dasher que tá lá em cima. Sim, sim. Eu vou até pegar mais munição para ele. Já vamos lá, já vamos ativar. Olha, round 9 e o machado ainda matando, de grátis. Não é? Fé. Bom, vamos matar o restante aí dos homens, então. Eu tô bolado com os fusíveis, velho. Pois é, velho. Se bem que, de repente, é depois que ativa os sininhos que vem os fusíveis, velho. Bota fé. É, depois que a gente alimentar, fazer as paradas das cenas, a gente deixa os homens vivos e vai dar uma explorada. Falta alguns zumbis aí, aqui acabou. Aqui perto de mim não tem não, velho. Ah não, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Ó, começou. Bom, vou matar os da frente aqui dessa vez, tomar os de trás aí. Morou. Minha munição tá acabando, vou ter que dar uma economizada. É bom que você tá com munição, porque aí mesmo eu matando no machado, não chegam a se aproximar. Eu tenho tantos boletos, melhor eu fazer um conto. Cara, o barulho que esses lobos fazem. Ih, ele vai morrer, reclamou pra caralho. Tem que matar o restante dos homens também. Não ativar e depois não ativar. Não ativar e depois não ativar. a gente mata os zumbis. Isso. Que porra é essa nascendo ali? Olha o zumbi nascendo. Ativei, viu? Segura essa munição aí, matando no machado. É, mas porra pra esse mundo aí não dava não. 20 pra caralho. Nossa, tem zumbi pra caralho. Tem. Vai ficar lá por cima e você mata esse restante aí. Aí, foi, 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 foi. Cuidando dos da frente aí então, hein. Nossa, atirei no esquilinho, tadinho. Mano, o dia que a Treyarch fizer um mapa desse vai ser caprichado, hein. Não é? Porra, zumbi dançando, esquilinho que dá arma, tá ligado? É muito detalhe. Né? Tem que dar uma avaliada nisso aqui e aprender um pouquinho. E o melhor de tudo é que é baseado no transit, né, velho? Né? Que foi um mapa que não teve jeito, fez sucesso. É uma bosta, mas fez sucesso. Aham. Agora eles começam a vir de tudo quanto é lado, fica ligado. Sim, sim, sim. Já vou passar aqui pra frente. Pera lá. Ah, agora tá tranquilo. É que não passa mais. Ah, agora tá tranquilo. Ai? Vamos ver se tem uns trenózinhos lá. Se tiver, é só isso mesmo. Eita! Tchau.